Neste vídeo aqui eu vou te mostrar uma estratégia avançada pra você fazer vendas todos os dias utilizando a plataforma da Qwify. Com 17 anos eu já fazia mais de 20 mil reais por mês apenas utilizando esta plataforma aqui. E eu vou te mostrar uma estratégia passo a passo completa pra você aplicar hoje e já sair ganhando dinheiro ainda hoje mesmo, tá bom? Ó, o conteúdo aqui vai ser 100% gratuito pra você. Pra mim tem um custo, né, de gravar, de fazer toda a edição aqui, enfim, acaba sendo complicado. Então como forma de pagamento, deixa o like aqui nesse vídeo pra me incentivar a trazer mais vídeos assim como eles porque, pô, essa estratégia vai ser muito, muito avançada e eu vou passar 100% na prática aqui pra vocês. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal também pra me incentivar aqui e sempre trazer conteúdo bom pra vocês assim, beleza? Então deixa o like aí. E se liga só, essa aqui é a minha conta da Qwify, eu já fiz mais de 280 mil reais, eu recebi até um troféuzinho também da Qwify por fazer 100 mil reais em venda, se não me engano. recebi também um prêmio de 10 mil reais, que era um porta-cartão na época, então eu entrei bem, bem cedo na Qwify. Você pode ver aqui, ó, que lá em 2021 eu tava fazendo 16 mil por dia, por mês, tá, isso aqui. Aí, ó, 16 por mês, aqui em abril foi 16 mil, 11 mil. Teve um mês aqui que eu fiz 18 mil reais, outro aqui 21 mil reais. Então, pô, eu tava fazendo uma grana legal, 25 mil reais, daqui a 20 mil reais também. Tava fazendo uma grana bem legal utilizando a Qwify. Então aqui agora eu vou estar te mostrando uma estratégia avançada pra você poder também fazer grana assim, utilizando a Qwify. E eu vou mostrar utilizando uma inteligência artificial que se chama ChatGPT, provavelmente você já ouviu falar. Então a gente vai utilizar a Qwify e o ChatGPT pra gente vender muito aqui na plataforma, beleza? Então, pô, Caio, dá pra sacar dinheiro mesmo, é real? Ó, isso aqui é verdade? Sim, pô, aqui a gente vende infoproduto, é mais puxado pro curso online, igual o da Hotmart e dos outras plataformas, tá bom? Se eu vim aqui em financeiro e quiser sacar agora o dinheiro, ó, tenho 3 mil pra sacar, ó, vem aqui, evitou a saque e tal, já coloca aqui o dados bancário, já saco na hora e cai automaticamente ainda, o legal da Qwify é que cai automaticamente e no Pix ainda, aqui no celular, já na sua conta corrente, na conta bancária. Beleza? Então eu vou te mostrar aqui toda a estratégia, vem comigo. Tá, Caio, mas qual que vai ser a estratégia do vídeo? A estratégia vai ser o seguinte, primeiro a gente vai precisar de um produto, eu vou colocar aqui, ó, a gente vai precisar, opa, um RBI feio, produto, ficou feio, mas deu pra entender, tá? A gente vai precisar de um produto, a gente vai estar criando uma VSL, tá bom? A gente vai criar uma VSL neste vídeo aqui, tá fraquinha, mas dá pra entender. Caio, o que é uma VSL? É um vídeo de vendas. Então a gente vai criar uma VSL aqui com a ajuda do chat GPT, claro. A gente vai estar criando também, de graça, um site, escrevi errado, também tenho escrevido tudo errado, mas dá pra entender, tá fraquinho, mas dá pra entender, tá? Então a gente vai precisar de um produto, a gente vai criar uma VSL nesse vídeo, a gente vai criar um site também, tá? E a gente vai enviar tráfego, pessoas, pro nosso site e é assim que a gente vai vender. Resumindo, a estratégia vai ser essa aqui, eu vou te ensinar detalhe por detalhe como que a gente vai fazer tudo isso aqui, porque a ideia final é a gente enviar tráfego, enviar pessoas pra dentro do nosso site, pra, pô, ela ver a VSL, ver o vídeo de vendas e comprar o nosso produto. E utilizando o chat GPT a gente vai conseguir fazer tudo isso aqui, e o melhor, sem precisar investir nada, tá bom? Eu vou dar a opção de pago, mas de graça você consegue aplicar toda essa estratégia aqui, fechou? Então vem comigo que a gente vai aplicar tudo isso aqui na prática. Então, ó, se você não deixou o like, já deixa o like aqui nesse vídeo, tá? Não esqueça de deixar o like, porque, pô, tô mostrando aqui tudo na prática, conteúdo avançado, merece o like, tá? Como forma de pagamento. Beleza, então, nosso primeiro passo aqui é estar encontrando um bom produto pra gente poder estar divulgando e, pô, ganhando mais de 10 mil reais por mês na Qify. E vou mostrar aqui, utilizando também o chat GPT, a inteligência artificial, bem legal aqui, tá? Então, nosso primeiro passo é estar encontrando um bom produto. Lembrando que a Qify, ela foi feita pra qual motivo? Qual que foi a intenção da Qify? A Qify foi feita mais pra produtores, né? Pra quem vai criar o seu próprio produto ali no marketing e tal, vai receber 100% da comissão, o produto é seu, vai fazer sua página, vai fazer, enfim... Pra produtor, né? Que é o dono do produto. Agora, a Qify entrou com um negocinho bem legal pra ajudar todo mundo, né? Aqui, ó, eles liberaram um marketplace pra você poder se afiliar a outros produtos que tem aqui dentro da plataforma da Qify. Isso eu achei bacana, eu achei muito legal a parte deles ter feito isso aqui, tá? Então, agora pra você atuar na Qify, você não precisa ter realmente um produto. Você não precisa criar um produto. Apesar de ser muito simples também criar um produto na Qify, você cria ali na hora, coloca o nome na hora, ele já aprova, você já tem o link pra você poder estar divulgando. Isso é bem legal, né? Pode criar muito facilmente. Eu já ensinei aqui no meu canal diversas vezes também. Então, isso é bem top. Mas agora você tem a opção de você poder se afiliar aos outros produtos. E aqui a gente precisa escolher um bom produto pra gente estar divulgando. Não vai adiantar nada se a gente aplicar toda a estratégia aqui e não escolher um bom produto pra poder estar divulgando, né? Tá, Caio, mas como que escolhe um bom produto aí? Como que eu vou escolher um bom produto, né? Aí aqui você vai ter que analisar. Você vai ter que analisar a promessa do produto, vai ter que analisar a página de vendas, vai ter que analisar se realmente o produto é bom, né? Se você comprar esse produto, pô, você tem que analisar e ver se o produto vale a pena a ser vendido, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, esse primeiro aqui é bem legal, que é a mulher empreendedora digital. Hoje em dia, as mulheres estão tomando conta do marketing digital. Você pode ver o top dos afiliados aí, a maioria é mulher, né? Porque, pô, antigamente as mulheres não comprava tanto curso de marketing digital. Hoje já estourou a bolha. Hoje muitas mulheres estão comprando, quer, pô, ter sua liberdade financeira, enfim, quer realmente ser independente. Então, pô, mulher empreendedora digital tá vendendo muito, muito mesmo. Então, é até um produto legal que eu posso escolher aqui pra poder estar divulgando, né? É bem legal. Então, por exemplo, aqui, se eu clicar em cima, eu posso solicitar aqui, ó, inclusive eu já até solicitei uma afiliação. Mas aqui agora você pode analisar, tem vários produtos que você pode escolher aqui dentro da Qify. E, por exemplo, ó, as comissões aqui são bem altas, ó. O produto custa R$97,00 e você recebe R$72,00 por cada venda. Então, pô, olha a comissão, muito alta, muito alta mesmo, ó. Esse aqui, ó, o produto é R$359,00 e você recebe R$250,00 por cada venda. Então, caraca, então é muita coisa, né? Ó, R$997,00, R$6,97,00. Então, é bastante coisa mesmo, tá bom? Mas até pra você criar um produto aqui dentro da Qify, é muito simples. Você vai clicar aqui em produtos. É claro, se você não tem uma conta da Qify, você vai colocar seu nome completo ali, tudo bonitinho. Você vai criar uma conta da Qify, tá? Vai colocar sua conta bancária depois, né? Tá? Pra você criar um produto aqui na Qify, é muito simples. É só você clicar aqui em criar produto, pagamento único, área de membros. Aí o nome do produto, você vai colocar, sei lá, teste. Vou colocar aqui teste. Eu vou colocar qualquer coisa aqui na descrição só pra ir logo. Mas, ó, você coloca aqui. A página de vendas pode colocar qualquer coisa também por enquanto. O valor pode deixar, sei lá, R$197,00 ou o valor que você quiser. Criar produto. Clicou em criar produto? Automaticamente, eles já vão aprovar o seu produto na hora. Você vai fazer as configurações que tem pra fazer aqui, ó. Clicou em links? Clicou aqui, ó. Você já vai ter o link pra você poder estar divulgando, ó. Na hora, você já pode, enfim, configurar o seu próprio produto. Mas, cara, tem que aparecer e tal. Você nem precisa aparecer. Com o PLR, por exemplo, você pode cadastrar aqui, você não aparece, né? E você vende o produto. O PLR é você comprar os direitos, né? Esse PLR, ele é vendido lá na gringa. Você compra ele pro Brasil. Compra os direitos de vender como se fosse seu aqui no Brasil. Então, o PLR é um produto gringo traduzido pro Brasil. Aí você vai ter a licença de vender ele aqui no Brasil como se fosse seu. Então, é bem legal. Então, você traz um PLR ou coloca algum e-book aqui que você queira vender. Mas, pô, você pode se afiliar aqui no Marketplace também. Que nem é o caso que eu fiz aqui, tá? Então, depois que a gente escolheu o nosso produto, a gente vai pra próxima parte. Que é, pô, já começando a aplicar toda a nossa estrutura e criar toda a nossa estrutura também. Lembrando, se você não deixou o like ainda nesse vídeo, deixa o like aí como forma de pagamento. Eu vou ficar infernizando você até você deixar o like, beleza? Pra, com forma de pagamento, me ajudar, pô. Se inscreva também no canal, tá bom? Bora pra próxima parte. Agora que eu já escolhi um bom produto pra poder estar divulgando, que foi, no caso, esse aqui, ó. Mulher Empreendedora Digital. A gente vai se basear tudo em cima desse produto aqui. Então, a gente vai ajudar mulheres que querem iniciar no Marketing Digital também, né? Focar nesse nicho de só mulheres, né? É bem legal e vende bastante. Então, a gente pegou esse produto. Agora, a gente vai estar criando uma carta pra uma VSL que a gente vai estar criando. Então, pô, o chat GPT, ele vai fazer todo esse processo pra gente. A gente vai escrever uma cópia, né? Cópia é um texto que vai persuadir a pessoa estar comprando. Cópia é isso, tá bom? Então, a gente vai escrever aqui pro chat GPT, ó. Me crie uma carta de vendas em vídeo para vender um produto que ensina mulheres a ganharem dinheiro com apenas um celular e uma conexão à internet. Então, ó, me crie uma carta de vendas em vídeo para vender um produto que ensina mulheres a ganharem dinheiro. Enfim, eu vou digitar isso aqui pro chat GPT e ele vai aqui escrever toda uma carta de venda. Toda a carta de vendas aqui, bem passo a passo, tá bom? Então, aqui, ó. Início do vídeo, o apresentador. Olá, mulheres empreendedoras, você já imaginou ter liberdade de ganhar dinheiro no conforto da sua casa usando apenas um celular e uma conexão à internet? Pois é, exatamente isso que eu tenho para oferecer hoje. Imagina que se você pudesse conquistar sua independência financeira sem precisar de um emprego convencional ou de investimentos arriscados. Estou aqui pra te apresentar um produto revolucionário, especialmente desenvolvido para mulheres determinadas como você. Apresentador, apresenta a vocês o Mentorando o Sucesso Digital. Com esse programa, você aprenderá todas as estratégias e técnicas necessárias para transformar o seu celular em uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Então, pô, vocês viram que eu coloquei assim, ó. Me crie uma carta de vendas em vídeo para vender um produto que ensina mulheres a ganharem dinheiro com apenas um celular e uma conexão à internet. Então, eu digitei isso, né? O chat GPT, a ideia dele é você saber perguntar. Se você saber perguntar da melhor maneira, enfim, vai ficar melhor a sua carta de vendas. Então, aqui eu poderia colocar com mais detalhes ainda, né? Então, pô, eu me criei, mas poderia ser com mais detalhes. Mas já ficou até legal aqui essa carta de vendas, ó. Ficou bem legal. Então, aqui ele escreveu tudo pra gente. E agora a gente vai fazer a outra parte que já é a criação dessa VCL, desse vídeo que a gente vai utilizar como, enfim, estratégia de venda. Então, a gente vai pegar esse texto aqui e, pô, você nem vai precisar aparecer, tá bom? Não precisa, porque a gente vai vender um conteúdo pra mulher. Se você é homem, não precisa aparecer, né? Então, show de bola. Bora criar aqui agora o vídeo de vendas, porque a gente já tem toda a carta aqui. Bem top. Então, agora a gente vai começar a criação dessa VCL, desse vídeo, né? Digitando canva.com, aqui é um site onde você consegue criar imagens. Aqui também ele tem o formato de você criar imagens e essas imagens se tornam vídeo. Então, é bem legal também aqui no Canva, né? É um aplicativo de graça também. Cá, eu só tenho o meu celular. Pô, você pode baixar o aplicativo também, tá? Então, você vai vir aqui no Canva, vai colocar aqui, ó, criar designer, tá bom? E aqui no formato do YouTube mesmo, a miniatura do YouTube, pode ser, no formato do YouTube mesmo. Aqui é quadradinho assim. Aqui agora a gente pode começar a criação da nossa VCL, tá bom? Então, pô, vai ser um vídeo tudo baseado em texto. Tudo em texto, na verdade, tá bom? Então, pô, a gente vem aqui, ó, volta no chat GPT e começa a copiar esses textos aqui, ó. Então, aqui começa, ó. Olá, mulheres, tá, 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 pra ver se é hoje, ó. Aí você pega por aqui, ó, você vai pegando por vírgula. Ó, pega a primeira parte, aí a gente vem aqui, ó, texto, inserir um título, aqui a gente cola o texto. Pra não ficar tão grande também, tá? Não pode ficar muito grande o texto. Ó, já ficou assim. Vamos trocar a fonte? Vou vir aqui em fonte, cadê, ó, fonte. A melhor que eu acho é a Montserrat, essa aqui, ó, Montserrat Classic. É a mais bonitinha que eu acho. Então, ó, você vem aqui. Beleza. Pegou. Show de bola, ó. Deixa ela centralizada, bonitinha, assim. Se você conseguir deixar menor ainda esse texto, vai ficar melhor, tá bom? Vou deixar ele assim, ó. Olá, mulheres empreendedoras, tal, tal, tal. Ó, se eu fizer assim. Acho que assim é melhor. Vai dar uma esticadinha nele. Show de bola. Deixar assim, tá? Então, pode ser assim. A VSL pode ser dessa maneira aqui. Aí você pode ir fazendo certas edições, ó. Por exemplo, a mulheres empreendedoras. Você pega, sei lá, coloca um amarelo assim, uma cor, sei lá, uma cor mais forte. Assim, olá, mulheres empreendedoras e tal. Beleza, você vai fazendo a edição do seu vídeo. Mas assim, prende bastante a atenção. Aí você vai vir aqui, ó, em duplicar, duplicar página. Aí você vai para a próxima parte. Aí você vem aqui, copia a outra parte do texto. Dá um Ctrl C. Aí aqui na segunda parte, aqui dá um Ctrl V. Ó, você viu? Aí você vai fazendo toda a parte da criação. Você vai, copia. Aí você vem. Copia a outra parte aqui, ó, metade. Dá um Ctrl C. Cola. Copia de novo. Pega a outra parte aqui. Ctrl C. Ctrl V. Tá bom? Ó, aí vai ficar assim, mais ou menos, ó. Se eu colocar aqui para ver em formato de vídeo, já vai estar funcionando. Tá bom? Deixa eu ver onde que era mesmo. Você pega aqui, ó. Ó, animar. Se você pegar e colocar, é animação também. Ó, que legal. Você consegue colocar animação também. Só para você ver. Então, pô, ó. Se eu colocar isso aqui, ó. Subindo para cima. Ó, já entra assim. Clicar. Dá para aplicar em todas as páginas também. Aí não precisa, né? Ó, se eu clicar aqui agora em vídeo. Ó, vai ficar assim, ó. Olá, mulheres empreendedoras. Você já imaginou ter a liberdade, tal, tal, usando apenas o seu celular e uma conexão à internet? Pô, já ficou o vídeo salvo aqui, ó. É assim que vai ficar a nossa VSL. Vai ficar bem legal, entendeu? Isso aqui para te apresentar um novo produto revolucionário, tal, tal, tal. Né? Bem legalzinho. Então, dá para a gente mudar mais ainda, ó. Se a gente quiser. Pode animar. Essa entrada, não sei se ficou legal. Remover todas as animações. Removi tudo. Vou deixar só em uma. Vou deixar só nessa aqui, ó. Só em um vídeo. Beleza. Aí as outras ficam normal. Esse aqui vai para lado, vai para o lado. E as outras só aparecem normal. Show de bola. Aí assim você vai terminar o texto inteiro, tá bom? Copiando e colando. Vai dar um trabalhinho, pô. Porém, vale a pena. Se não quer ganhar dinheiro, precisa ser feito um trabalho também para isso. Então, você vai fazendo esse processo aqui. Depois que você fizer esse processo, você só vai clicar aqui, ó. Baixar o vídeo. Você vai baixar ele aqui, ó. Você vai baixar ele aí no seu computador. E show de bola. Vou esperar baixar aqui. E é assim que a gente vai fazer a primeira parte da criação dessa VSL. Olha, só que você só criou os textos aparecendo. Agora a gente precisa de um áudio. E sabendo desse áudio, a gente vai colocar também para alguém narrar esse vídeo. Porque é de graça também. Tem programas aí que você consegue pegar para narrar esse vídeo. E a gente só vai precisar de um programinha de editor só para colocar o áudio. E terminar e finalizar essa VSL e esse vídeo de vendas. Tá bom? Bem top. Então, mas antes você vai terminar o vídeo inteiro aqui. Tá bom? Você vai terminar tudo isso aqui. E depois que você terminar, vamos para a próxima parte. Então, depois que você fez o seu vídeo aqui dentro do Canva, né? Você, enfim, fez todo esse processo que eu falei para vocês. Vocês vão acessar esse site aqui. Que é o Notvibes. Tá bom? É um programa gratuito. Existem vários e outros programas também que fazem esse processo. Que é você colocar o texto e transformar em áudio. Então, a gente precisa colocar aqui um áudio de uma pessoa brasileira falando em português, né? Com uma voz de mulher. Então, pô. A gente vem aqui, ó. Copia a primeira parte. Você fez o seu... Enfim, fez todo esse processo, lembra? Então, você vai copiar e vai colar tudo isso aqui. Tá bom? Então, MP3 aqui, bem legal. Você vai clicar aqui em Convert. Tá bom? E olha como que fica. Deixa eu fechar aqui. Olha como que fica, ó. Olá, mulheres empreendedoras. É, só que essa voz não ficou legal. Aí vai ter outras vozes aqui. Tá bom? Você já imaginou... A gente precisa converter de novo. Tá bom? Olá, mulheres empreendedoras. Ó, essa já deu uma melhorada. Você já imaginou alterar... Então, pô. Existem vários programinhas também. Tem o conversor também da Microsoft, que é bem legal. É mais realista. Mas esse aqui também dá pra usar. Beleza? Só que, pô. Você pode ver aqui a melhor voz também. Que pareça mais humana, mais humanizada pra você utilizar. Show de bola? Aí, pô. Aí você vai e clica aqui em Download. Você vai baixar. Vai baixando. Pra colocar também lá no conversor. Lá no programa de edição. Se você quiser pra ficar mais simples. Pra não dar tanto trabalho assim. Você vai copiar... Todo o texto. Né? Você vai copiar aqui todo o texto. E já vai colocar tudo direto aqui. Pô. Essa já vai ter todo o áudio gravado ali falando e tal. Aí você só vai escronizando com o vídeo, né? Também é legal. Você pode utilizar esse conversor aqui. Tá bom? Certo, então. A gente já criou aqui a nossa carta de vendas. A gente fez aqui também. Passou a carta de vendas pra vídeo, né? A gente colocou tudo no Canva. Aí, pra você pegar o texto com voz. A gente utilizou aqui o Notvibes, tá? É bem passo a passo. Bem simples de você aplicar esse passo a passo aqui. Agora você vai precisar de um editor de vídeo. Só pra colocar o áudio ali. É... Enfim. Vai estar escrito. A pessoa vai ler junto com o áudio, né? Pra ficar melhor pra conversão. Né? E você pode baixar o CapCut. Que é pra celular. Aqui eu coloquei o editor de vídeo. É... Aqui no Google Chrome mesmo. Só pra exemplificar. Mas você pode utilizar qualquer editor de vídeo. Eu tô usando aqui o Clipchamp. Tá bom? Se você até quiser usar, você pode usar também. Tá bom? Então, ó. Tem... Ó. Criar um vídeo com inteligência artificial. Reagir um vídeo automaticamente, rapidamente. Utilizando... Artiligência artificial. Artiligência. É... Inteligência artificial. Tá bom? Então, você pode. Tem várias coisinhas aqui bem legais. Mas você vai clicar aqui, ó. Criar novo vídeo. Tá? Você vai arrastar o vídeo que você tem aí, ó. Arrasta pra cá. E você vai arrastar ele pra baixo aqui. Tá bom? Aí você vai dar um play. Ele já tá aqui, ó. Bem legal. Ó. Deu um playzinho aqui. Show. Lembra do áudio? A gente tem que baixar o áudio também. Então, a gente vai clicar aqui em Download. Ó. Baixou o áudio? Arrasta o áudio pra cá também, ó. Aí você vai colocando aqui. Fazendo toda a criação do seu vídeo, ó. Olha. Tá vendo? Opa. Aqui, ó. Isso aqui é uma VSL, tá? É um vídeo que vai fazer a venda pra gente. Você já imaginou ter a liberdade de ganhar dinheiro no conforto da sua casa? Viu? Então, aqui, agora você vai ter que fazer toda a sincronização também. Olá, mulheres empreendedoras. Você já imaginou ter a liberdade... Ó, você pode ver que aqui já cortou, né? Então, pô. Você vai ter que ir aumentando o scroll lá depois, tá bom? Ou congelando essa parte aqui, ó. Você já imaginou ter a liberdade... Ó, aqui já cortou. Então, por exemplo, aqui... Já cortaria o vídeo. Arrastaria pra cá. E essa parte aqui eu vou duplicar. Vou duplicar. Já pega aqui, ó. Duplica. E vai até aqui, ó. Duplica de novo. Até aqui, assim, ó. Mas tem que deixar o vídeo certinho aí, tá? Ó. Ó, aí continua normal. Aí já vai a parte do outro áudio. Então, você vai fazer toda essa edição aqui. Depois que você fez a edição, você vai clicar aqui em exportar. Tá? A qualidade do vídeo que você quer, ó. Que é o HD. Beleza, aí é o HD, ó. Já vai começar aqui a fazer a exportação da VSL do vídeo. Que vai fazer toda a venda pra gente. Que é a estratégia aqui, ó. Então, o vídeo já tá tudo ok. 100% gratuito. A gente fez esse processo. Agora a gente vai pra outro processo. Que a gente precisa ter um site pra colocar esse vídeo aqui, né? A gente precisa de um site. Depois é só a gente enviar pessoas pra clicar nesse site e ver a estratégia. Mulheres, né? Que querem mudar de vida. Ver essa estratégia e comprar o nosso produto. Tá bem legal. Vamos. Ok, então. Agora a gente precisa criar um site pra colocar essa VSL aqui, enfim, no site. Então, agora a gente tem duas opções de criação de site. Uma, a gente pode utilizar a Hotmart. Porque a Hotmart tem uma ferramenta que é bem legal. Aqui que é gratuita também. Você vai criar um site bem profissional, sem precisar pagar nada. É bem legal. E a outra opção é utilizando o Canva. O Canva você também consegue estar criando um site, né? Por exemplo, se você clicar aqui em criar designer. Colocar, sei lá, no formato de stories pra Instagram. Né? Colocar aqui stories pra Instagram. Você colocar, por exemplo, todo o processo aqui, tudo certinho. Vamos ver, ó. Colocar aqui, ó. No formato, na hora que você for compartilhar aqui. Você colocar aqui em mais. Colocar aqui no formato de site. Né? Colocar aqui a apresentação, ó. Abre o site. Beleza, ó. Ele vai vir aqui no formato de site. Tá bom? Então, é bem legal, ó. Ele já até libera também o domínio, né? Só que, pô, a gente precisa fazer e criar o site aqui também. Mas a gente pode, ó. Link somente para... Enfim, ó. Vou copiar aqui. Somente para visualização e tal. Mas aqui você vai fazer toda a criação no seu site, ó. Colocar aqui e tal, ó. Aí no maisinho, sei lá. Coloca outra coisa. Beleza. Na hora de compartilhar, vai ser em formato de site. Tá bom? Ó. Site. Dá para você também incorporar. Aqui, ó. Em clica no e mais. Incorporar um vídeo. Então, é bem legal, ó. Incorporar um vídeo. Apresentar e gravar. Link do modelos. Apresentar. Aqui dá para incorporar certinho o vídeo. Colocar até rastreio, né? Legal, mas, ó. Vamos ver se é gravar. Apresentação. Rolagem. Rolagem para baixo. Navegação clássica. E padrão. Site com uma página de barra de navegação. Abre site. Pronto. Tá aqui, ó. O site já está pronto. Então, é bem legal, ó. É como se fosse um site mesmo, ó. Novidade, tá? Esse aqui é o domínio do seu site, ó. Todo mundo que clicar aqui, vai direto para o seu site. Então, é bem legal. Pelo Canva você consegue criar isso, né? Só que você vai ter que deixar no jeito aí para ficar bonito. A outra opção já é mais profissional, que é utilizando o Canva. Então, se você clicar e criar sua conta aí, e clicar aqui no lado, ó. Passar com o mouse aqui do lado. Você vai na opção de ferramentas, tá? Deixa eu encontrar aqui a ferramenta. Eu acho que é aqui, ó. Beleza. É aqui do lado, né? Clica aqui em ferramentas. Você vai descer e vai tentar encontrar aqui, ó. Criador de páginas. Vai clicar aqui. E isso é de graça. Você consegue criar uma página de graça utilizando a Hotmart. Tá bom? Que é... Porque a Hotmart é dona da Clickpages. E a Clickpages, que é o site para você criar... Enfim, é o programa para você criar o site. Tá bom? Pode colocar qualquer coisa aqui. Ah, não precisa, enfim, fazer nada aqui não. Ou pula. Clica no xzinho aqui. Não precisa responder isso não. Né? E a gente vai ser encaminhado aqui para o Clickpages. Tá? Aqui eu já tenho uma página. Você só consegue criar uma página. Então, eu vou excluir essa página aqui. Remover. E vou clicar aqui em criar página. Clicando em criar página, você vai encontrar uma página que só precisa de um vídeo e de um botão. A gente só precisa disso. A gente colocar o nosso vídeo e um botão. Por exemplo, essa aqui, ó. Então, enfim, tem vários aqui que você pode utilizar. Eu vou utilizar essa primeira aqui mesmo. Selecionar. Tá? Então, é uma headline, um vídeo e um botão. Tá bom? Remover depois. Tá, tá, tá. Show. Então, a gente pegou essa página aqui. E a gente vai fazer edição nela. Então, ó. Forma de lançamento. A gente não quer isso. A gente vai apagar. Clica em deletar. Né? Aqui esse elemento não precisa. A gente pode deletar esse elemento aqui de cima preto. Não precisa dele. Mas aqui no texto você pode editar. Você vai editar, no caso. Você vai colocar aqui, assim, ó. É, mulheres. Mulheres estão. Eita, o que aconteceu aqui? Se derram em volta. Mulheres estão. Eita. Estão. Deixa eu não estar dando para espaço. Mulheres. Tá. Mas aqui você vai fazer a edição. Como eu falei para vocês, né? Vamos voltar. Volta aqui. Clica aqui. Tem como editar por aqui? Não, né? Faz o seguinte, ó. Vamos copiar e colar, então, isso aqui. Escrevi aqui, ó. Mulheres. Estão ganhando de 300 a 600 reais por dia com... Apenas o celular. Apenas o celular. Beleza. Então, já ficou bem legal aqui essa headline, né? Esse título. Então, a gente já editou o título. Agora, a gente precisa editar o vídeo. Sabe aquele vídeo? A gente pode subir ele no YouTube, numa conta ali do YouTube. Aí, a gente vem, clica em cima dele e só muda a URL. Tá bom? Então, a gente já vai pegar e vai mudar a URL. Aí, aqui no botão, a gente vai colocar o botão do nosso link de afiliado. Isso a gente vai ter que vir aqui na Keyify e pegar. Mas ainda não aceitaram a minha afiliação. Por isso que eu não vou ter o link. Então, vou colocar esse aqui, por exemplo. Tá lembrando que não é esse aqui. Esse aqui não vai cair comissão para mim. Tem que aceitar a minha afiliação e pegar ali certinho. Tá bom? Mas aqui a gente já consegue só pôr como base. Tá bom? URL destino. Vou deixar esse aqui. Aí, depois a gente pode apagar o resto aqui embaixo. A gente pode colocar informação sobre o treinamento e tal. Mas a gente vai excluir. Isso aí. Tá bom? Então, você vai excluir toda essa parte aqui. Como que excluir? Deixa eu ver aqui agora. Você passa com o mouse em cima. Deixa eu ver. Olha aqui não. Aqui é adicionar sessão. Tá. Mas você vai precisar excluir. Tem como ocultar também. Enfim, eu só não lembro onde que é agora. Mas você vai, enfim, vai excluir aí. E você consegue fazer toda a edição. Aí, você vai clicar aqui em publicar. Tá bom? A gente só precisa do título aqui da headline. Do vídeo e do botão. Só disso. Se você colocar a coisa a mais, pode pôr também se quiser. Acessar minha página. E é esse aqui. O nosso site profissional também. Beleza? Então, é esse processo que a gente vai fazer. Pra estar criando. Tá? Então, claro. Você vai postar o vídeo aí no YouTube. E vai colocar aqui. Aqui tá outro. Mas eu não vou postar não. Mas você pode colocar aí certinho. Aí, aqui no botão também. A pessoa vai clicar. Quero me inscrever. E vai comprar o produto de você. Já vai direto pra página aqui. Comprou. A comissão. A comissão vai cair diretamente pra você. Fechar esses sites aqui. Tá bom? Então, vai fazer esse processo aí que vai dar muito bom. Agora, a gente precisa conseguir tráfego pro nosso site. Porque o objetivo é esse. A gente enviar pessoas pra esse site aqui. Pra comprar o produto da gente. E a gente receber a comissão. Vou te mostrar aqui algumas estratégias que você pode utilizar. Pra conseguir pessoas pro seu site. Certo, então. Depois que você fez todos esses passos aqui. A gente precisa enviar pessoas. Pra ver o nosso site. A pessoa vai assistir a VSL ali. Vai ficar com vontade de comprar o produto. Vai clicar no botão. E vai adquirir. Vai pra página de vendas. E vai adquirir o produto. Que no caso, a gente tá vendendo um produto. Pra as mulheres ganharem dinheiro. Apenas utilizando o seu celular. Então, aqui ó. Tráfego pro site. A primeira estratégia. É utilizando o Pinterest. Tá bom? O Pinterest é uma opção. Bem top. É que vocês podem utilizar. Vou até colocar aqui, ó. O formato vermelho. Aqui é o Pinterest. Você pode utilizar o Pinterest. Você criando pins. Ó. Você colocar aqui, ó. Pinterest. Né. Aqui, ó. Você vai criar pins. Você vai entrar aqui na... Então. Vamos ver se eu tenho uma conta aqui. Que eu nem lembro. Se eu tenho. Mas eu vou criar uma conta aqui, ó. Criar uma conta. Se você não tem uma conta no Pinterest. Você vai criar aí. Tá bom? Ó. Já até criou. No caso, eu já tinha também. Ó. Já tenho aqui um Pinterest. Né. Faz tempo que eu tenho essa conta aqui. Mas enfim, ó. Essa aqui é a minha conta. Bem legal. E você vai estar criando pins. Tá bom? Como assim cai o pins? Pins é isso aqui, ó. Que fica aqui embaixo. Tá bom? Só que a ideia desses pins aqui que você vai criar são palavras-chave que estão sendo pesquisadas no momento sobre esse assunto mesmo, tá? Então, por exemplo, como ganhar dinheiro sendo mulher. Tipo, se você pesquisar isso, existe. Tá? Como ganhar dinheiro sendo mulher, por exemplo, né? Ou como ganhar dinheiro, como mulheres estão ganhando dinheiro. É algum tipo assim. Como mulheres estão ganhando dinheiro. Aí depende do nicho que você tá atuando. Às vezes você tá atuando, por exemplo, um nicho de crochê. É. Vamos pesquisar assim, ó. Como ganhar. Como fazer crochê. Né? É uma ideia. É. Aí, pô. Precisa ser palavras assim que estão sendo pesquisadas no momento. Por quê? Porque as pessoas vão pesquisar e vão ver o seu pin. Vão cair aqui no seu pin. Quando elas clicam aqui no seu pin, você pode colocar pra pessoa ir pra uma URL. Então a pessoa vai clicar e vai direto pra uma URL. Ó, vamos ver se aqui dá pra criar o pin, ó. Criar o pin, né? Ó, criou o pin. Aí você vai adicionar aquele título. Como ganhar dinheiro, é... Como mulheres estão ganhando dinheiro. É... Conta sobre o que é o seu pin. Né? Você vai colocar aqui um texto. E aqui adicione o marco URL. Aí aqui a gente coloca o nosso site. Ó, aqui a gente pode vir, ó. Colocar o nosso site. A gente coloca aqui publicar. Enfim, coloca algumas imagens também. Colocar qualquer uma aqui só pra testar. Publicar. Ó. Publicou aqui. Dá até pra patrocinar, né? Legal. Então, ó. As pessoas vão clicar e já vão direto pra nossa página. Aí elas vão ver todo esse processo. Então aqui é uma estratégia. Você vai criar vários e vários pins aí durante os dias, né? Pra você atrair essas pessoas pra clicar no link e acessar o seu site. Porque a ideia é essa. A gente enviar tráfego pro nosso site. Então essa é uma boa estratégia também. Tá? Outra estratégia que você pode utilizar. Página. No Instagram. Seja página no Instagram ou no Facebook também. Então você pode criar, por exemplo, uma página no Instagram. Ó. Digitar aqui no Instagram. Uma página, por exemplo, mulher empreendedora. Existe muito isso. A empreendedora. Então você pode criar aqui, por exemplo, uma página de mulher empreendedora e enviar pro seu site. Ó. 300 mil seguidores. Você cria uma página assim e envia as pessoas pro seu site e vende produtos pra ela também. Pra elas também. Tá bom? Então você pode aplicar essa outra estratégia. Pode aplicar também tráfego pago. Tráfego pago aí você precisa estudar. É. Como fazer anúncios no Facebook. Como fazer anúncios no Instagram. Aquele patrocinado. É. Então aqui tem algumas estratégias pra você utilizar pra vender o seu produto. Pra você enviar as pessoas pro site e vender o seu produto. Se vocês quiserem mais estratégias, comenta aqui no vídeo. Tá bom? E faz o seguinte. Pra mim saber que você chegou até o final. Pra ver se realmente você chegou. Porque poucas pessoas chegam até o final. Tá bom? Pra mim saber, comenta aqui abaixo desse vídeo. Hashtag. É. Vamos ver um tema aqui pro vídeo. Hashtag. É. Que me faz e deu certo. Vou colocar. Hashtag. Que me faz e deu certo. Vamos puxar também o karma pra. Enfim. Pra dar sorte pra você também. Tá? Hashtag. Que me faz e deu certo. Se eu ler isso aí, eu sei que você ficou até o final desse vídeo. E deixa o like também. E se inscreveu no canal. Beleza? Então se inscreveu no canal. E pô, continua assistindo meus vídeos aqui. É bem interessante. Bem legal. Pra você. Olha, eu tenho um mini curso 100% gratuito. Pra você iniciar na internet. E fazer os seus primeiros 2.500 reais por mês na internet também. Tem algumas estratégias avançadas que é bem legal. Clica aqui no primeiro link da descrição. Você vai pro meu WhatsApp. E lá eu vou estar te encaminhando este mini curso 100% gratuito. Eu vou estar com o meu celular ali te respondendo. Então manda mensagem pra mim que eu vou estar te enviando. Que é 100% gratuito esse mini curso. Beleza? Eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível no ar também. Depois eu vou estar cobrando por esse mini curso. Mas clica aí e me chama no WhatsApp. Que é o primeiro link da descrição. Tá bom? Então tamo junto. Tchau. E até o próximo vídeo.